Então, olá! Eu sou Viviane Dias, eu sou infectologista, trabalho aqui no Hospital Nossa Senhora das Graças, coordenando o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a sepse e o nosso protocolo de sepse aqui na instituição. A sepse é uma infecção com disfunção orgânica. Essa é a definição mais simples e mais curta que a gente pode dar para a sepse. E o que são essas disfunções orgânicas? São manifestações nos vários órgãos do organismo que demonstram que o organismo está entrando num sofrimento, isso aparece às vezes nos sinais vitais e também nos exames laboratoriais, e isso é que caracteriza um paciente com sepse. Na sepse, um grande marcador de gravidade é a questão do choque séptico. O que é o choque séptico? É aquele paciente que, tendo sido feito a suspeita de sepse e ele apresentando hipotensão, mesmo com o tratamento, com o volume, com o soro fisiológico, ele não recupera, e há necessidade de você acrescentar na terapia desse paciente drogas vasoativas para ajudar a elevar a pressão arterial, esse caso se caracteriza como choque séptico. E é realmente muito grave. A cada hora que passa e a gente não trata esse paciente de forma adequada, a gente aumenta em 7, 8% a chance desse paciente vir a óbito. A sepse, o mais importante, é o tempo em que a gente leva para diagnosticar, ou seja, para entender que aquele paciente pode ser um caso suspeito, então identificar precocemente e tratar adequadamente em tempo também curto. Então, a gente diz que na sepse, tempo é vida. Então, se eu tiver um paciente que, mediante sinais vitais alterados, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação, que estão alterados, sinais de inflamação sistêmica, num paciente com suspeita de sepse, eu preciso investigar se esse paciente não tem disfunções orgânicas, e isso tem que ser feito de forma muito ágil. A partir do momento que eu detecto um paciente com sepse, o que eu preciso fazer? Tratar adequadamente e também em tempo hábil, ou seja, prescrever logo o antimicrobiano, o antibiótico indicado para o foco dessa sepse suspeito, e eu preciso também fazer infusão de volume, caso o paciente precise, tudo isso de forma rápida, para que eu consiga ter um tempo hábil, além de coletar os exames necessários para sepse. Então, o antibiótico é preconizado ser feito até uma hora desse diagnóstico. Essa é a nossa meta, o nosso tempo para o antibiótico na sepse. Então, sepse, tempo é vida. Aí o antibiótico tem que ser feito realmente na primeira hora, a gente tem que cuidar para que isso aconteça. Então, aqui no Graças, a gente tem o protocolo implantado, já desde o final de 2014, e a gente considera que desde 2015 a gente vem consolidando cada vez mais o monitoramento da sepse na instituição. E o protocolo, que é documentado, a gente tem dois documentos que estão disponíveis no TASI, que é o PAN-001 e o PAN-034, o sepse adulto e o sepse pediátrico. E ele dá uma diretriz para os profissionais de saúde, de forma multiprofissional, para saber como a gente tem que lidar e direcionar as ações para o cuidado desse paciente com suspeita de sepse. Então, a gente tem as ações que são do técnico de enfermagem, que é aquele cuidado com os sinais vitais que tem que acontecer de forma diária, nos momentos que estão preconizados para cada área. A partir desses sinais vitais, o técnico de enfermagem, mediante a observação de sinais fora do range, fora dos parâmetros normais, ele vai acionar o enfermeiro em uma avaliação de triagem para a sepse, que é o que o enfermeiro vai abrir no sistema TASI. E aí, a partir do momento que o enfermeiro abre essa triagem para a sepse, o médico precisa avaliar, para validar essa questão, se esse paciente realmente tem uma suspeita de infecção. E o médico validando e entendendo que esse paciente tem uma suspeita de sepse, ele abre o protocolo de sepse no sistema, pede os exames do kit da sepse, que também são designados, direcionados para esse foco, pede para colher a hemocultura, que é importante para a gente poder ter depois, talvez o diagnóstico da bactéria que possa estar causando essa sepse, e prescreve o antibiótico, dependendo do sítio suspeito de infecção, conforme também o protocolo, como agora. Então, é importante que esse antibiótico seja feito como agora, para que a farmácia possa dispensar, como agora, e para que a enfermagem possa administrar de uma forma agilizada. Então, todo esse tempo tem que ser em torno de uma hora. Então, essa é a nossa meta para realizar o antibiótico. Se o paciente precisar de volume, vai prescrever o volume, se precisar de droga vasoativa, ou se precisar de internamento em UTI, tudo isso o médico vai decidir. O enfermeiro participa cuidando para que o exame seja coletado. Então, na equipe adulto, nos pacientes adultos, a enfermagem coleta esse exame, o enfermeiro, e na equipe da pediatria, nos pacientes pediátricos, o laboratório faz essa coleta. Então, a gente faz um trabalho em time. Mas o resultado final é que essa coleta tem que acontecer de forma agilizada, antes do antibiótico ser administrado, e logo em seguida, a farmácia vem liberando, dispensando esse antibiótico, o enfermeiro administrando, e todo mundo gerenciando para que esse paciente realmente seja atendido conforme esse protocolo preconiza. Então, o melhor gerenciamento do protocolo da sepse é na beira do leito, atendendo o paciente. Essa é a melhor forma que a gente tem para gerenciar um protocolo aqui na instituição. A mensagem final que eu deixo para vocês aqui em relação à sepse é que é um protocolo institucional em que todos os profissionais devem conhecer e devem saber qual é a sua função, qual é o seu papel no atendimento desse caso que possa ser identificado como suspeito ou já confirmado como sepse no hospital. É importante, em linhas gerais, identificar a precoce, coletar os exames de forma adequada, fazer o antibiótico na hora, transferir o paciente para a UTI se for necessário e cuidar para que todos esses itens sejam feitos em tempo hábil e assim a gente consegue ajudar esse paciente a melhorar o seu prognóstico, a sua sobrevida e a sua melhora aqui na nossa instituição. Esse é o nosso recado para você. Muito obrigada.